E aí, meu irmão, eu tava dando um rolê aleatório aqui na pré-história, encontrei um jogo aqui, meu irmão, que a gente jogava de carro, né, faz um tempão, um jogo do caramba, é muito top, gráfico bonito, dá pra jogar online, tem um monte de carro, e ele tá meio que esquecidão, por isso eu resolvi testar de novo, né, ver como é que o jogo tá, se mudou alguma coisa, se o gráfico melhorou, como é que ele tá, como é que será que ele tá, hein, como é que, como é que ele tá, olha lá a lenda, meu irmão, Drive Johnny, é esse mesmo, Drive Johnny, há quanto tempo que eu não jogo Drive Johnny, olha lá, será que o jogo tá num gráfico máximo? Tá num médio aqui, eu vou botar aqui no alto aqui, pra ver se muda alguma coisa, é, tá praticamente a mesma coisa, eu achei que o jogo tá com o gráfico um pouquinho, sei lá, não tá tão bonito quanto antes, olha lá a nossa máquina, ó, quem lembra desse aqui é das antigas, hein, essa plotagem aqui foi o que fiz e tudo, ó, tá bonito, hein, tá da hora do caramba mesmo, agora eu acho que esse carro aqui, você não compra mais ele pro dinheiro normal não, né, por esse cinzinha, eu comprei ele pelo cinza, se eu não me engano, e agora não pode mais, né, aí agora, oxi, agora esse carro aqui ficou carro raro, meu amigo, olha lá, dá um liga aqui, aqui o que temos aqui, melhor, ó, que lapada do caramba, ó, pega aí, ó, é, esse aqui é o que, um Audi R8? Acho que é um Audi R8, hein, só que ele tá meio estranho, dá só um liga nessa Ferrari, meu irmão, que Ferrari massa do caramba, só que eu acho que esse aqui nem tá no jogo pra jogar, né, só, esse aqui também tá bacana, hein, ó, tá top. Rapaz, chegou uns carrinhos novos aqui, mas foi muito pouco, desde quando eu joguei o jogo aqui, chegou, não foi tanto carro assim, não teve tanta mudança aqui no jogo não, acho, deixa eu ver, eles aqui, acho que não tinha aquele Jeep ali não, quando eu tava jogando não, acho que não tinha Jeep não, aqui embaixo, acho que tinha todos, aqui, eu não sei, algum daqui, acho que esse bicho ali, que ele não tinha não, deixa eu ver aqui, eu não sei, eu não sei, eu não sei, acho que aqui todos tinha, eu me lembro que tinha todos. Ó lá, já ganhamos já presente misterioso aqui, hein, caixa misteriosa do real, ganhamos, oxe, boy, eu acho que eu vou fazer um esquema de pirâmide, eu vou vender tudo isso aqui que eu tenho aqui, ó, eu não tenho muito carro mesmo, ó lá, os bagulhos tão daquele pressão mesmo, ó, 50 mil e essa peça daqui, ó, ó, 50 milzão ali, dá pra pegar uma grana boa, eu tenho aqui 2 milhão e pouco, eu vou, é, vender esses bagulhos todos aqui, ó, essas figurinhas, esses bagulhos, esses body kits aqui, que eu não uso mesmo, tá aqui só de feito, ó, 50 mil já é uma grana do caramba e eu não tenho esse carro aqui, então, oxe, vou mandar brasa. Eu não sei se eu fiz uma boa escolha, vendendo tudo que eu tinha Oxi, acabei de ganhar mais 25, pega aí Eu só tô fazendo... Oxi, mais 5 Poxa, meu irmão, eu queria mesmo esse carro aqui Esse carro aqui é muito atraente Olha pra esse carro aqui, meu irmão, bonitão Só que eu não tenho como pegar ele, não Eu não tenho como, meu irmão Olha lá, vou tentar rodar um aqui, vamos ver se eu consigo Vai, vai, caixa misteriosa Veio isso aqui, ó Olha lá, nossa nova inquisição, meus amigos Agora sim, agora sim, compramos aqui Essa lapada aqui, ó, não tinha dinheiro Hoje eu tenho, já comprei essa lapadinha aqui pra nós Esse Audi R8 aqui, tá parecendo um pouquinho Um peixe, mas esse carro é massa, esse carro é da hora Eu vou gostar, olha lá, meus carros Só tenho esse aqui só, assim, meu irmão, tô achando que o jogo Tá travando um pouco, ele não tá Tão liso quanto eu achei que ia ficar, não Mas tá dando pra rodar, o importante é que o jogo Roda bem, e o jogo ainda tá bonitão como antes Olha lá, o carro sai até fogo, meu irmão Esse jogo aqui é muito massa Ele não é tão bonito Quanto o Castle Street, só que esse aqui É muito bonito mesmo, meu irmão, só tá bugando Que só, também tá mal otimizado, acho, eu não sei Se eu joguei assim mesmo Só sei de uma coisa, esse jogo aqui é massa demais, meu irmão Esse jogo aqui me lembra muitas antigas que eu jogava esse jogo aqui Esse jogo é massa demais, velho, olha só A qualidade do gráfico, meu irmão Olha só pra esse carro como tá bonitão Vou ver se eu encontro aqui uma galerada aqui Pra poder ficar mais de boa, tá ligado? Pra ver se a gente encontrei um pessoalzinho A gente pode fazer uma baguncinha Dois mil anos depois Meu irmão, você não tá ligado, meu irmão Aqui na frente tá tendo um encontro, eu acho Tem muito carro ali embaixo Olha lá no mapa, deu caramba É muito carro mesmo Vou pegar por aqui mesmo Eita caramba Eita lá, para Oxe, consegui certinho Deu a gota, o jogo tá até bugando Vai lá Ali atrás, eu acho É por aqui, cadê? Não é não, é lá atrás mesmo Oxe, meu irmão Tu é doido Eu vou chegar com Esbagaçando já Com um carrinho de qualidade aqui Um carrinho caro Dois milhões e pouco Bonitão Olha lá Cadê, rapaziada? Cadê, rapaziada? Aqui na frente, aqui na frente Eita poxa Eita poxa Olha o tanto de cara Deu caramba Meu celular tá travando aqui Eita poxa É o encontro mesmo Deu caramba Vou estacionar meu carrinho por ali Olha o tanto de carro que tem aqui Tu é doido Eita, travou, travou Travou, travou Pelo amor de Deus Lisei, manhã Lisei Rapaz, o encontro aqui tá massa Mas meu celular tá uma travadeira Que vocês não tá ligado não Eita caramba Hoje travou aqui o botão de acelerar O carro tá andando sozinho Opa, agora sim Agora sim Agora sim Vou parar o carro aqui atrás Vou parar aqui o carro aqui atrás Eita poxa Tô nem conseguindo andar com o carro direito Meu irmão O jogo tá bugando aqui Tá lagando Mas o jogo tá bonito O importante é que o jogo tá bonito Ó Calma aí Tentar estacionar aqui Tentar parar aqui Bora carro Vai carro Olha o tanto de carro que tem aqui Deu caramba Isso sim é que é Oxe Encontrinho Travou Oxe O cara deixa a porta aberta aqui Tá travando tudo Mas o jogo tá bonitão O importante é que o jogo tá bonito Se o jogo tá bonito Pra mim tá suave Pra mim tá suave Olha lá Que deu caramba Olha lá Tem carro top mesmo Os caras aqui agora estão só no projetinho Meu irmão Uma parada aqui Tá top mesmo Olha lá BMW Jeep Esse avicídez aqui Aí tem isso aqui Esse carro ali é normalzinho Aí meu irmão O que é isso aqui? O que é isso que eu estou olhando aqui? Tá caro o CR7 no jogo Meu irmão Na tora Meu irmão Botaram o CR7 Meu irmão Deu caramba Olha lá Só carro top E CR7 aqui Eu sou CR7 Posso comprar tudo que tá aqui Tu é doido Falar pra vocês que o jogo tá massa Meu irmão O jogo tá massa mesmo A pena que ele tá um pouquinho esquecido Mas meu irmão Tu é doido O jogo tá muito Deu caramba Se você for baixar Rapaziada Faz a boa Só deixa o jogo no baixo aqui Porque senão vai explodir Meu celular tá quente Que vocês não estão ligados Meu irmão Então rapaziada O vídeo foi isso Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau